Roubada de bola da equipe do Pato Ficou com ela ali o Joãozinho Lançamento lá na frente A briga pela bola do Perim Cara, cara com o goleiro! Quase, quase o golaço! Marcinho! Saiu do gol, ficou com a bola Fiquem conosco Tá aí o Sandrinho, tá quente, hein? Vem o Tubarão, bola rolada Olha o chute pra fora! Maico perdeu esse gol! Ô Maico, como é que você perdeu esse gol, rapaz? Cara a cara! Pegou muito embaixo da bola Cara a cara com o goleiro Ramon Perdeu, Maico! Zero Tubarão, zero Pato Pintou o passe, ferrou, gente, girou Defesaça do Ramon! As suas ações ofensivas É isso que o Pato tem que fazer Cobrança autorizada Pintou o chute! Deu defesa do Marcinho Marcinho até caiu pra trás ali Tão forte que foi o chute Olha a pancada! Por outro ângulo pra você A defesa do Marcinho Estamos sempre na torcida Pela seleção brasileira Falta pra equipe do Pato Tiaguinho na bola Vai daí, Tiaguinho? Então solta o pé, meu filho Não, rolou pro Valença Trouxe pro pé direito Bateu! Na trave! A bola volta Seu Bac tentou Contra-ataque Tubarão Pisa na bola 19 horas Jack Cascavel Aqui na LNF TV Roubada de bola da equipe do Pato Vamos ver essa chegada do Pato É boa! Bola rolada Vai pintar o gol Chega rasgando Passa a Mane P você vai ver ao vivo aqui Os dois jogos O Fosso tá na frente, né? E o Fosso só depende dele, né? O Fosso com uma vida Opa! Que drible lindo! Que golaço! Vai pintar! Defendeu! Marcinho! Que caneta sensacional do Mazeto O passe! E a defesa sensacional do Marcinho Que drible maravilhoso! Que canetinha do Mazeto! Dois minutos Marcinho Paquito Tentou a jogada Contra-ataque Pato A chegada é boa! Pintou o passe! Gol! Do Pato! Peru! O capitão Peru Abre o placar em Tubarão 1h30 pra terminar Torcedor do Tubarão Que é o gol de empate Torcedor do Pato Se segura Abertura na direita Cruzamento Incrível O gol Que perde o Maico! Inacreditável Futsal O clube Como é que você perde Um gol desses Maico! Mane no Suelton 25 segundos Passa a Mane Pra bater Defendeu Mais uma Ramon!